Já me entriste tanta vez Só mais tarde é que o vi Por isso não venhas agora Armada e santinho Nem te suporto Sai do meu caminho Não te quero ver nem pintado Por isso sai da minha frente Não te quero ver nem pintado Eu sei que és indiferente Não te quero ver nem pintado Nem pintado nem por pintar Ouve bem o que eu te digo Porque não estou a brincar Não te quero ver nem pintado Por isso sai da minha frente Não te quero ver nem pintado Eu sei que és indiferente Não te quero ver nem pintado Nem pintado nem por pintar Ouve bem o que eu te digo Porque não estou a brincar Já me entriste tanta vez Só algumas eu apanhei Tentaste-me enganar A dor no peito eu sufoquei Muita coisa te escondeste Só depois o descobri És um falso arrogante Só mais tarde é que o vi Por isso não venhas agora Armada e santinho Nem te suporto Sai do meu caminho Não te quero ver nem pintado Por isso sai da minha frente Não te quero ver nem pintado Eu sei que és indiferente Não te quero ver nem pintado Nem pintado nem por pintar Ouve bem o que eu te digo Porque não estou a brincar Não te quero ver nem pintado Por isso sai da minha frente Não te quero ver nem pintado, eu sei que és indiferente Não te quero ver nem pintado, nem pintado nem por pintar Ouve banho que eu te digo, porque não estou a brincar Não te quero ver nem pintado, por isso sai da minha frente Não te quero ver nem pintado, eu sei que és indiferente Não te quero ver nem pintado, nem pintado nem por pintar Ouve banho que eu te digo, porque não estou a brincar Não te quero ver nem pintado, por isso sai da minha frente Não te quero ver nem pintado, eu sei que és indiferente Não te quero ver nem pintado, nem pintado nem por pintar Ouve banho que eu te digo, porque não estou a brincar